Música O grupo CIOF de comunicação se reuniu com os representantes dos partidos políticos dos candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas para alinhar os detalhes do debate que acontece no próximo dia 11 de novembro às 9 horas da noite e será transmitido pelas três emissoras do grupo, além das redes sociais. Durante a reunião foi realizado o sorteio da disposição dos candidatos no debate, que vai seguir a ordem Eduardo Junqueira do PDT, Sérgio Ozevedo do PSDB, Flávio Faria da Rede, Geraldo Lair do Podemos, João Alexandre do Solidariedade, Hércules Tassinari do PTB, Geraldo Tadeu do Republicanos, Iula Merola do Cidadania e o doutor Eloísio do PSB. O debate esse ano do grupo CIOF vai acontecer no dia 11 de novembro, às 20h30, direto do auditório da OAB de Poços de Caldas. Vão participar os nove candidatos que estão concorrendo e a reunião de hoje foi feita para definir as ordens de aparições e as ordens de enquadramento e de disposição dos candidatos no dia. E também uma coisa legal que a gente vai repetir das últimas eleições municipais, que antes do debate, às 19h, a gente vai fazer umas entrevistas com os vice-candidatos a prefeito. Então esse dia, para quem não teve tempo de acompanhar a campanha política, vai poder conhecer melhor tanto os vice-prefeitos quanto os prefeitos. Então é uma tradição do grupo CIOF sempre realizar os debates. E esse ano, mais uma vez, vamos fazer o último debate das eleições, três dias antes do dia do pleito, para a pessoa tirar a dúvida ou decidir quem realmente ela vai votar. O debate será dividido em cinco blocos, onde os candidatos terão a oportunidade de expor as suas ideias. Primeiro a gente vai começar com tudo já, o pinga-fogo, na qual o candidato escolhe para quem ele quer perguntar e com tema livre. O segundo bloco vai ser perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. O terceiro bloco vão ser perguntas com temas pré-definidos que vão ser sorteados na hora. O quarto bloco, mais um bloco do pinga-fogo. E o quinto bloco, o bloco de considerações finais, aquela que o candidato agradece a participação no debate e também faz as últimas considerações da campanha. Há já visto como o debate vai ser na quarta e o período eleitoral de rádio e TV acaba na quinta. Provavelmente uma das últimas oportunidades do candidato aparecer. Lembrando que o grupo CIOF de Comunicação vem trazendo os candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas nos programas da Casa desde o dia 28 de setembro, tanto pelas rádios Band FM, Jovem Pan e pela TV Plan. Costumo dizer que as nossas eleições de 2020 começaram em 2019, quando a gente fez a primeira simulação de pesquisa, depois fizemos a segunda em novembro, fizemos a terceira esse ano. Então, além de tudo isso, começamos as entrevistas agora no mês passado. Então o grupo CIOF, com suas emissoras do Jovem Pan, Band FM, TV Plan, mais as redes sociais, estão unidas para trazer o máximo de informação possível para que os eleitores façam uma boa escolha no dia das eleições. O debate vai seguir todas as regras sanitárias de acordo com o comitê da Covid-19 no município. Vamos tomar todas as precauções do comitê de gestão do Covid-19 que passou para a gente. Os candidatos vão usar máscara, só vão retirar na hora de falar. Vai ter álcool em gel por todos os lados, higienização antes e depois do debate. Também vão respeitar um metro de distância entre os candidatos. O apresentador Luiz Felipe Galo será o mediador do debate. E para ele, é a oportunidade que os eleitores têm para definir o voto. O debate é um divisor de águas para que todos os eleitores possam realmente definir o seu voto. Nós estamos num momento em que o fator voto consciente é a questão mais importante. Para que nós possamos votar para um representante no nosso poder executivo de acordo com a sua ideologia, de acordo com as suas propostas. Com a imagem de Márcio Pinto, reportagem de Letícia Fagundes. Márcio Pinto, reportagem de Letícia Fagundes.